Estou chegando, pessoal, para mais um vídeo com Cárcia Guimarães, decorando sem estresse. No vídeo de hoje nós vamos preparar a cozinha já para o final do ano e com isso vamos fazer um Faça Você Mesmo, uma decoração para o Natal. Simples, daquele jeito pessoal, sem gastar nada. Não deixa de curtir, de comentar, compartilhar. E aquele que está chegando agora, gostou? Se inscreve no canal, aperte o sininho para receber notificação, ajuda esse canal a crescer. Peço você que entre e sinta-se em casa. Eu vou começar arrastando a geladeira, tirando ela do lugar, porque essas prateleiras que ficam na direção dela é mais difícil de limpar, porque ela é muito grande e aí fica difícil para alcançar. Então, sempre que eu limpo onde fica a geladeira, empurro, eu aproveito e já limpo essas prateleiras aí de cima. E nós vamos fazer isso. Já vou fazer essa parte aí para poder ficar esse lado livre. Vou limpar. E também, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma decoração nova na pia e no balcão. Trazendo um pouco da decoração de final de ano. A ideia de fazer essa decoração para as festas de final de ano é algo simples, aproveitando o que a gente tem. A ideia não é comprar nada, não. E aí eu vou mostrar para vocês. É simples mesmo, pessoal. É só algo para colocar na bancada que remeta as festas de final do ano, Natal e tudo. Então, eu vou começar. Então, eu vou começar, como vocês estão vendo aí. Eu tinha passado o aspirador, mas varri, porque atrás do fogão, o fogão atrás do fogão eu sempre estou limpando. Mas a geladeira aqui não é sempre. O fogão sempre eu faço isso. Já a geladeira não. Eu empurro uma vez na semana, porque não dá para fazer todo dia, né? E aí eu vou começar a colocar esse wall, que é um cloro ativo. Eu coloco ele e uso o sapório. Também é o que eu uso. E sabão de coco. Aí eu vou começar a esfregar aí o chão com esse móvel. Esse móvel ele é muito bom. Então, eu vou começar a esfregar aí o chão com esse móvel. Então, eu vou começar. Então, eu vou começar. Então, eu vou começar. Tudo que está na pia, eu vou mudar algumas coisas aí na pia, fazer uma nova decoração. Vou limpar todos os utensílios. Aí. E depois eu vou limpar as prateleiras acima da pia e vou mostrando tudo isso para vocês. Enquanto a gente vai limpando aí, preparando a nossa casa, para a chegada aí do final do ano, eu gostaria de compartilhar com vocês um sentimento que é meu e que pode ser de vocês. E vocês pode se identificar com isso. Eu sou muito agradecida, sempre agradeço a vocês, o carinho de vocês e a maneira com que vocês veem a minha casa. E tudo sempre tem uma palavra de incentivo, de apoio, de carinho e compartilham comigo também. E também, aquilo que vocês também pensam em referente à decoração, ao lar, à casa, dividem também comigo. Teve uma escrita e outras também que elogiam muito a minha cozinha e eu queria aproveitar esse momento e contar para vocês o que eu vejo. A minha casa lá no Rio, eu digo na capital, era uma casa boa, uma casa grande, a cozinha era grande e eu nunca tive imóvel planejado, não. Eu comprei imóvel modulado e era muito bonito, era assim, do meu gosto, né, eu gostava. E a cozinha era grande e aí tinha um espaço legal, tinha mesa e tudo. Aí quando eu vim para cá, essa cozinha é uma cozinha mais compacta, né, é um conceito mais aberto. E meus móveis não coube aí. E aí eu tive que adaptar. E teve uma escrita que falou assim, Cássia, essa cozinha é o meu sonho de consumo. Poxa, eu fiquei muito feliz em saber disso. Mas é um sonho de consumo que pode ser realizado para qualquer pessoa. Porque essas pratelezas que eu tinha aí, ficava no quartinho da minha sobrinha. Que ela tinha um quartinho na minha casa, que eu fiz muito bonito, que eu fiz com muito carinho. E essas prateleiras eu peguei de uma empresa que se desfez e deixou, assim, para quem quisesse pegar na rua. E eu peguei. Aí peguei e montei essa que está acima da geladeira. E eu montei, né, fiz esses quadradinhos aí que vocês estão vendo. Montei. Aqui fica também acima da pia. Também montei e aproveitei porque era madeira boa. É madeira mesmo, né, compensado. É madeira. E aí eu aproveitei. Para fazer o quartinho dela. E quando eu vim para cá, não coube meus móveis. E aí eu dei alguns e tudo. E só fiquei com a cristaleira que está na lavanderia hoje. E coloquei aí. Porque eu não quis encher de armários. Porque ia ficar, assim, muito... Acho que sem claridade. E aí eu optei por fazer só móveis embaixo. E assim foi. Essa é a história da minha cozinha. Não é nada assim demais. É algo que vocês podem fazer. Se vocês tiverem uma cozinha pequena. Não poder colocar armário. Não tem problema. Coloca a prateleira. Fica... Até traz mais leveza, sabe? Para a cozinha. E aí eu queria falar isso com vocês. Compartilhar isso com vocês. E vamos seguir aí. Vamos continuar nossa limpeza. Nossa arrumação. Nossa decoração. E eu vou ser sincera com vocês. Eu sou bem, assim, resolvida. Com a minha cozinha, sabe? Gosto dela, assim. Desse jeito. Se eu puder... Tiver a disponibilidade de... Fazer algum móvel planejado. Mas nada que... Que venha... Abafar o ambiente. Sufocar o ambiente. Tirar esse espaço aéreo. Aéreo que... A prateleira dá essa sensação, né? De maior amplitude. Sem problema nenhum. Sabe? Eu fico satisfeita com ela, assim. Não me incomoda, sabe? Não me sinto incomodada. Pelo contrário. Eu... Gosto de estar na minha cozinha. Gosto de cozinhar. Gosto de fazer as coisas na minha cozinha. Gosto do jeitinho dela. Do jeito que... Ela é. Que ela tá. E... E vou mudando uma coisa ali. Outra ocular. À medida do possível. Se tiver alguma coisa... Que eu... Almeje. Se tiver dentro das minhas possibilidades. Eu... Eu adquiro. Se não tiver também... Vou fazendo o melhor. Eu tenho muita... É... Outensílios na minha casa antigo. Esses potes que eu tenho todos são antigos. Não são potes novos. Nada disso. Tem um eletrodoméstico... É... No lar. Que eu nunca me enjeitei. Aí eu conversando com duas irmãs. Elas falaram assim... Não, Cássia. É muito bom que é o lava-louça. Eu acho até bom. Mas assim... Eu nunca me enjeitei. Aí depois eu observando... Realmente a lava-louça. Ela é boa... No sentido que... A louça... Ela é higienizada... Porque... É com água quente. Então a louça sai sem nenhuma gordura. Sai tudo... Muito brilhando. Limpinho. E... Por conta disso... Eu achei interessante. Então é algo... Que eu desejo ter. Quando? Não sei. Quando der. Mas eu achei interessante. Ter uma... Uma lava-louça. Hoje... Já é algo que... Eu almejo. Se eu puder ter... Tudo bem. Se não puder... Tudo bem também. Agora eu tô começando a lavar todos os utensílios... Né? Das... Prateleiras aí de cima. Vou lavar todos. Tô colocando. Dessa daí. Depois eu vou colocar da outra. E aí... Eu vou depois... Dar uma... Vou limpar o fogão. Limpando o fogão. Acabando com esse processo aí de... Daí de cima. E também... Da... Pia, né? A decoração da pia. Aí a gente vai pra bancada. Que é a parte que a gente vai finalizar. E aí... Daí de cima. E aí... Daí de cima. Daí de cima. E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí. Pronto. Está tudo. Já. Feito uma mudança. Coloquei os banquinhos agora do lado de cá, deixei eles aqui, aí aqui deixei as duas tábuas aqui com a chave elétrica, mais o paninho aqui, esse paninho só, juntamente com o abajur aqui com a capinha, só deixei isso aqui. Aqui eu deixei a minha bucha vegetal com sabão de coco, que eu sempre deixo aqui, às vezes quando à noite eu termino tudo, eu ponho ela aqui debaixo da pia, ou às vezes não, isso aqui eu sempre deixo aqui, posso também enrolar ele e guardar ou deixar em pé ali, mas eu prefiro deixar ele aqui mesmo. Na pia, e as minhas, meus dois dispenses ali. Aqui, o que eu mudei? Coloquei esses dois utensílios que eu tenho para azeite e vinagre ou óleo, que a pessoa quiser, mas eu não uso óleo, eu uso banho. Então, é mais para azeite e vinagre. Eu uso vinagre de maçã. Sempre deixo meu negocinho de ovo aqui, que eu sempre uso, coloco para fazer as coisas, deixo aqui. Aqui, a mão, meu aparador de colher, o sal e os utensílios. Esses utensílios eu não uso para molho vermelho. Por quê? Porque eu sempre estou colocando ele no cloro para poder permanecer assim branquinho e tudo. E se eu ficar usando para molho escuro, aí vai acabar danificando. Então, eu só uso para molho claro, para coisas assim que não sejam, que vá manchar. Aí eu deixo para usar colher de pau. Aqui está tudo limpinho. Fogão também. Ali os utensílios todos limpos. Em cima também. Aqui. Eu coloquei todas as minhas taças aqui. Coloquei aqui dois, quatro, seis, oito. São dez. As outras duas ficam ali debaixo da bancada, porque eu uso no dia a dia. E ficou assim. Aqui em cima também limpei tudo. Lá em cima, quando eu arrastei a geladeira, eu limpei. Aproveitei para limpar. Aí está tudo em cima da geladeira também. Por fora. Tudo limpo. Aqui eu estou sempre limpando. Esse lado eu limpo com mais frequência. Aqui também eu costumo limpar. Aqui. Mais frequência. O que eu não limpo com tanta frequência é aqui. Porque fica ruim. Como essa geladeira é bem larga, aí eu tenho que empurrar a geladeira para poder limpar lá atrás. Aqui eu deixo sempre a louça que eu vou usar. Tanto de café da manhã, como almoço, jantar. Já deixo aqui. Da semana. Aí se eu quiser mudar para outro, eu sempre mudo para outro tipo de prato. Como está chegando o final do ano, eu fiz aqui essa decoração para vocês se inspirarem e fazer aí, talvez sem gastar nada. De repente vocês encontram esse tipo de arvorezinho. É só montando. Pode colocar dentro d'água? Pode. Eu não coloquei. Porque eu quis colocar aqui no vidro as pinhas. Você pode colocar aquelas luminárias. Pode fazer também, botar sal grosso. Aí colocar um alcezinho. Um boneco de neve. Pode fazer isso também. Eu quis fazer assim, dessa forma. Aí coloquei essa vela. Coloquei essa vela que eu mesma fiz. No vídeo anterior eu fiz essas duas. Essas eu guardei para mostrar que eu ia fazer essa composição. Para quem não viu o outro vídeo, deixa eu mostrar de perto. A outra daqui eu já até acendi. E essa eu fiz assim, pessoal. Aí eu coloquei esse paninho aqui de quebra-nozes. Aí fiz assim. E coloquei umas pinhas menores, juntamente com a árvore. Olha, com a arvorezinha que eu pego essas fruazinhas aí. Tem umas que estão verdes, outras estão mais marrom. Aí coloquei as pinhas jogadas aqui, olha. E aí deixei esses meus potes, que eu uso eles, que eu faço farofa. Aí deixo aqui. E eu gosto tanto desse utensílio aqui. Esse utensílio aqui eu me amarro. Porque lembra fazenda, né, armazém. Acho legal. Aí fica aqui para eu usar. Pode colocar dentro? Pode. Podia colocar até uma canequinha de louça branquinha dentro? Podia. E é isso. Aí deixa eu falar para vocês. Eu não coloquei... Quando eu colocava a minha gamela, eu colocava aqui na ponta. Porque a gamela, ela não é alta. Mas algo alto assim, aqui na ponta, eu acho perigoso. Por quê? Primeiro que eu guardo a bancada aqui na ponta livre, porque eu trabalho aqui. E segundo também, algo alto assim, a gente pode esbarrar, quebrar, se machucar, causar um acidente. Então, na ponta eu não coloco por conta disso. E, por outro motivo. Porque se eu colocar essa composição aqui na ponta, vai roubar a cena de lá. Aqui eu tenho as duas cenas aqui, legal, aparecendo. Se ficar aqui, vai ficar na frente. E assim não. Vocês verem aqui, ó. Não rouba a cena de nenhum dos dois. E aqui na ponta, fica vazio para a gente trabalhar. Eu vou mostrar para vocês terem noção de outro ângulo. Aí fica assim, o outro ângulo. Aí, deixei assim. Deixa eu botar assim, para vocês verem. Assim. E assim. Eu fiz essa decoração para vocês. Por quê? Porque eu não tenho, assim, nada de Natal. E, de repente, aí vocês também não têm e também querem algo, querem inovar, mas não querem gastar. Aí está aí uma ideia. Para vocês fazerem. O que eu coloquei? Um guardanapo aqui. O porta guardanapo, que é de Natal, né? Já. E a velhinha aqui. De uma pote que eu já tinha, sabe? Pote que pode ser para bala, né? Bombom, não sei. Ou para qualquer outra finalidade. Então, é isso. Posso acender. Posso deixar fechadinho também. Ó. Posso deixar fechadinho. Pode tirar também o porta guardanapo. Deixar só assim. Pode fazer isso. Tem, olha. Tem um verde, ó. Então, a mudança que sofreu foi aqui, nessa bandeja. Que eu deixei ela assim, para ela ficar tanto para o lado da cozinha, como também para o lado da sala. Essa é a minha sugestão, para vocês. É simples. A gente sempre fala, né? Que a ideia é gastar pouco, não gastar nada. Aproveitar o que tem. Eu falo sempre isso. Isso não quer dizer que a pessoa não possa comprar e fazer uma decoração daquilo que você gostou lá na loja. Sem problema nenhum. A sugestão é exatamente para a gente usar a criatividade, quando a gente não tem a possibilidade, no momento, de poder comprar. E dar prioridade para outras coisas, outras necessidades. Mas, assim, não é que a pessoa não possa comprar. Não é isso. É que, às vezes, quando a gente faz, a gente cria, aguça, né? A nossa criatividade e o que que acontece? Muitas das vezes a gente se surpreende. Que, às vezes, pode ficar até melhor do que a gente ter comprado. A satisfação da gente fazer e ver aquilo pronto, feito por nós, também é legal, né? Vocês não acham isso? Se eu, pelo menos, eu penso assim. É só para a gente não deixar de decorar a nossa casa para o final do ano. Por um motivo ou para o outro. E algo que a gente faça já anima a gente. Ver algo que a gente fez, conseguiu fazer, sem muitos recursos. Também é gratificante. Olha como é que ela ficou. Eu resolvi, gente, depois... A gente vai mudando, né? Interessante. Resolvi tirar o porta-guaranapo e deixar sem. E acrescentei só mais uma pinha pequena para ficar três. E pronto, deixei assim. Achei que ficou melhor. Vou mostrar aí para vocês como ficou tudo. Na verdade, estou mostrando, né? Vou mostrar também no final como ficou a bancada aí com a bandeja. Ah, muito importante. Não deixa de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar, gostando, é claro. E você que chegou agora? Sinta-se em casa. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber notificação. Fique conosco. Será um prazer. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, espero que vocês se inspirem. Se anime. Que possa fazer. Algo pode ser simples, mas... Que mude aí um cantinho da sua casa. Para a chegada de um novo ano. Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana hiper, super abençoada. Fiquem com Deus. Aguardo vocês no próximo vídeo. Pura ser Jorga. Tchau. 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 E assim ficou pronto.